Os conflitos entre o Ministério Público em Acrelande e os vereadores começaram após a promotora do município, Maria de Fátima Ribeiro, ter proibido as festas e arraiais promovidas pelas escolas da rede estadual e municipal. Segundo a promotora, as escolas fazem arraiais com o objetivo de arrecadar fundos, o que, segundo ela, é ilegal, já que as escolas recebem verbas para formação pedagógica e cultural por meio de recursos do Fundeb, Ministério da Educação e Secretaria Estadual e Municipal. Para arrecadar dinheiro para escolas públicas tem que ser através de uma associação de pais e professores e não os diretores diretamente estar arrecadando, administrando esse dinheiro e isso a lei não permite. A atitude tomada pela promotora foi classificada pelos vereadores como autoritária. Este parlamentar chegou a chamar a promotora na tribuna de terrorista. A promotora chegou e achou que nesse município não havia ninguém responsável por ele, não havia ninguém que estivesse zelando por esse município. E essa atitude dela é uma atitude repudiável. A comunidade também reagiu com protestos nas redes sociais. Segundo os diretores de escolas, o Ministério Público está agindo com excesso de zelo ao proibir uma festa tradicional e cultural nas escolas. Todo ano isso para a gente é uma cultura e as crianças gostam e é o que a gente tem sempre feito nas escolas com esse objetivo. Não só a família, mas todos os segmentos da sociedade. Mesmo a comunidade que não faz parte diretamente da comunidade da Branca de Neve também participa dos arraiais. Após toda a repercussão, uma comissão de vereadores foi até a procuradora-geral Patrícia Arrego para que a mesa intermediasse a questão junto à promotoria local. Patrícia Arrego recebeu os vereadores e aposigou o conflito, sugerindo um termo de ajuste de conduta com a comunidade escolar para que a festa seja realizada por meio de associação de pais e mestres. A proposta é para o ano que vem, mas o acordo foi que este ano os arraiais ocorram normalmente. A procuradora Patrícia Arrego esteve na última sessão quando agradeceu a visita dos vereadores e anunciou a transferência da promotora local, mas esclareceu que a transferência de Maria de Fátima não tem nada a ver com os conflitos recentes envolvendo os vereadores e a comunidade escolar. A saída eventual dela se deve a uma promoção de carreira que está em andamento no Ministério Público, vai haver uma movimentação em toda a carreira do Ministério Público no Estado, no município do interior, e isso é natural. Na mesma oportunidade, Maria de Fátima se defendeu das acusações dos vereadores e se despediu da comunidade. Eu não gostaria que o Ministério Público a qual eu represento numa situação corriqueira normal de atuação se tornasse um impasse entre o poder legislativo e o órgão do Ministério Público, até porque nós, por quanto representantes de uma sociedade, precisamos sim aliar nossas forças. Obrigado. 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 Obrigado.